Receita de panela só, pra você comer bem na lava-louça. Hoje, arroz de bacalhau. Vamos fazer o bacalhau em lascas, cebola, pimentão, um pouquinho de coentro. Corta a cebola em tiras, meia lua ali, os pimentões em cubinho. Afinal, esses cortes vão fazer a diferença na apresentação do prato final. Vamos lá pra panela, um pouco de azeite, bacalhau, frita bem ele, vem o alho, o alho entra enquanto tá fritando. Depois os outros legumes que eles vão soltar água, uma ervilha, salteia tudo muito bem, agora vem com a azeitona e um tomilho, que é o segredinho do chefe. Olha só, dá uma boa cor, entra com arroz, uma de seco e duas de úmido. A gente já sabe, dá uma mexidinha pra tirar o grumo, tampa. Vamos vir com vinhozinho pra acompanhar esse prato que vai ficar maravilhoso, não pode faltar o glória. Olha aí, rapidinho, uma panela só, muito bom, super colorido, olha aí que maravilha que tem esse prato saborosíssimo, super fácil e prático de fazer. Não esquece de dar o like aqui no vídeo e comente se você gostou da receita.